5% de desconto pra quem usar o meu código hashtag Lari Pinheiro nas compras acima de 50 reais no site da Artistic Kingdom Então não perde esse desconto, tá aqui ó o site e é isso aí Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Tum, 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 tum Gente, eu trouxe esse vídeo aqui bem rapidinho pra dizer que tem uma novidade pra vocês Eu não sei se vocês já viram aí que o design do meu canal mudou completamente Tá muito mais profissional, tá muito mais bonito, muito mais chamativo Quem fez todo o design do meu canal foi o Jusserlândio Santos do Processo Criativo E como ele fez todo esse trabalho pra mim, eu não poderia deixar de dar uma ajuda pra ele, pro canal dele Então eu tive a ideia de fazer um sorteio aqui no canal Outro sorteio O sorteio vai ser de um desenho vetorial Pra quem não sabe o que é desenho vetorial, vai tá passando aqui na tela ó O meu desenho que ele fez de mim e também vai tá passando outro desenho aí que ele fez de exemplo Pra me tá mostrando pra vocês Então, como você faz pra participar desse sorteio? Você vai ter que ir nesse vídeo aqui do Jusserlândio Santos Que vai tá aqui no card ou no primeiro link na descrição Ou no comentário fixado aí nos comentários Você vai lá nesse vídeo dele Você se inscreve no canal Ativa o sininho lá pra receber as notificações E comenta lá nesse vídeo Hashtag Team Lari Você tem que comentar pra mim saber que você tá participando Pra quem participou do último sorteio que teve aqui no canal Vai ser tipo aquele sorteio Então quanto mais você comentar lá no vídeo dele Hashtag Team Lari Você terá mais chances de ganhar Por exemplo, se você comentar só uma vez Hashtag Team Lari Você só vai ter uma chance de ganhar Você comentar lá 30 vezes Você vai ter 30 chances de ganhar Então quanto mais vezes você comentar Mais chances você tem de ganhar Totolek Show Então esses são os passos pra você tá participando do sorteio Vou deixar aqui tudo na tela E Lari, quando vai ser o sorteio? Gente, o sorteio vai ser no dia 23 de agosto de 2017 23 de agosto de 2017 Ou seja, na próxima quarta-feira Então participa logo pra não perder a chance de ganhar esse desenho super foda É muito massa os desenhos que ele faz E o sorteio vai ser ao vivo aqui no meu canal Não vai ser no canal do Jusserlande Vai ser aqui no meu canal 7 horas da noite Então 7 horas, 6 e meia, 7 horas Você já vem aqui pro meu canal E gente, calma, calma Não sai desse vídeo ainda Porque eu quero falar uma coisa pra vocês Sexta ou sábado Vai tá saindo aqui no canal A primeira paródia do canal Então já se inscreve aqui no meu canal Ativa as notificações Pra você não perder essa paródia A paródia tá muito engraçada Muito legal Então sexta ou sábado A paródia vai tá saindo aí Tá bom? E é isso galera Participem do sorteio Ajudem lá o canal do Jusserlande, o Santos E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo da Lari E até o próximo vídeo Tchau Puxo, paro e penso A vida é curta e a chance é única De fazer a diferença Ou então ser mais um Olhei pro céu e falei Exuá, Exuá Porque todo esse talento Se porra ninguém me escuta Turou surta Entrei no jogo Mas não foi pra disputa Mas não vou abaixar a cabeça Pra nenhum filha da puta Que me julga E até o próximo vídeo